Gente, a administração da CMTU esperava 50 idosos e disponibilizou mais credenciais de estacionamento. O idoso que chegou com o documento saiu com a credencial, olha lá, na mão. Hã? É, as credenciais para os idosos. E o major Mário Celso, que é o diretor de trânsito da CMTU, conversou com a equipe, né, sobre as carteirinhas lá. Eita! É com 60, né, Baca? Que pega? Eu falto há quatro anos ainda. Já, né? Volta já. Ih! Ih! Aperte o play. A expectativa inicial era atender a 50 idosos aqui no centro de convivência. Os senhores tiveram uma surpresa, né? Pois é, nós chegamos com essa perspectiva. Aí nós soubemos pela secretaria aqui desse local, que tinha mais de 80 pessoas que já tinham procurado. E com certeza nós vamos passar mais de 100 credenciais feitas hoje aqui nesse local. Esses que estão esperando aí são todos idosos com a carteirinha na mão. Exatamente. O pessoal chegou, muitos já fizeram aquela adiantada pela internet, outros pelo WhatsApp. Mas a grande surpresa nossa são pessoas que ficaram sabendo e estão procurando. Com os documentos é necessários, estão fazendo a ficha para sair com essa credencial. Ela dá direito a estacionamento na vaga de idoso? Exatamente, né? Nas vagas públicas, né? Nos supermercados, nos shoppings, aquelas vagas de idoso. Lembrando que a credencial é da pessoa, não é do veículo. Então, se a pessoa utilizar dois, três carros no mesmo dia, né, em diversos locais, ele colocando essa credencial no para-brisa dá o direito daquele veículo ficar estacionado naquela vaga. Quer dizer, não precisa ser o idoso que esteja dirigindo? Não, não. A credencial é do idoso. Mas se o filho estiver dirigindo, então, aquele carro naquele momento, na hora que ele estacionar, coloca no para-brisa, habilita aquele carro a ficar naquela vaga. Aqui para vocês foi bacana essa surpresa? É uma surpresa gratificante. É janeiro, né, a primeira ação do ano, né, aquela... Tirar a CMTU das salas de ar-condicionado e vindo aonde é que o público está, é muito gratificante, né, ter essa interação com a comunidade. Bacana, né, gente? Está aí o Major Mário Celso, diretor aí de trânsito da CMTU, e as senhoras e os senhores, né, pegando essa credencial, que é bacana, né, gente? Apesar de que... Ei, Londrina, hein? Ei, Londrina, tem muita gente que estaciona, está aquela faixona lá escrita, né, credencial, tem que ter a credencial para estacionar, aqui é um local para idoso e tal, e coisa... O cara finge que nem vê, né? É a mesma coisa quando você está no ônibus, que você está andando no ônibus, já vi, eu já trabalhei como cobrador de ônibus, eu sei, já andei muito de ônibus, né, o cara vê um senhor, um idoso entrar, né, já dá uma soneira no cara, já dorme, só para não sair do banco para dar a vaga para o outro. É ou não é, Matheus? Hã? É assim que faz, né? O cara está ali, vê que o idoso está chegando perto do banco dele, já começa a dar uma soneira, dorme, dorme, só com o olho, né, para ver se o veinho já saiu de perto. Tem gente assim, como tem gente também que pega a vaga exclusiva do idoso, né, e que agora já estão pegando as carteirinhas, né, as credenciais. Londrina tem, tem, claro que tem, em todo lugar tem, né, gente? Tem gente que não respeita, né? 11 e 15 já, 11 horas e 15 minutos, e os idosos não têm, muitos idosos não têm a carteirinha porque não dirigem, né? É, a vaga é garantida ao idoso, inclusive aos que não dirigem, é. O grande problema é a falta de respeito, como eu disse agora, né, e o estacionamento irregular de veículos que não têm o direito, né, que estacionam, não, e mete a vaga lá do idoso. A vaga é exclusiva para o idoso, né? A dona Verinha, Lúcia Coutinho, conversou com o Camargo, né, 11 e 16. Vamos ouvir a dona Verinha. E é assim, ó, os idosos vieram aqui ao Centro de Convivência do Idoso para buscar a sua carteirinha de idoso, para buscar a sua carteirinha de estacionamento em uma vaga tranquila, em uma vaga especial. A senhora está contente? Muito. Faz tempo que eu queria fazer, mas não dava certo. Agora vai poder parar nas... Um mutirão, eu só vou nos mutirão mesmo, até a minha identidade de mutirão. Também foi feita? Também foi feita. Beleza, e agora tem um local... É, agora eu tenho, dos velhos, das cabecinhas brancas. Vai parar em qualquer vaga de idoso? É mercado, qualquer vaga de idoso, estou parando. Agora tem que pedir para os jovens respeitarem. Ah, com certeza, isso é comigo mesmo. Atendo o Camarguinho já há uns 40 anos, já aprendi muita coisa com você. Tá bom? Eu sou... Continua nos assistindo. Faz isso. Tá bom? Fazendo a audiência. Tá bom. Tá entrega, tá sendo fácil aí? Tá sendo fácil, bem rapidinho, só entregar os documentos, comprovar de residência, já sai na hora. E assim que vai. Com a carteirinha de estacionamento, ó, isso aqui, a pessoa idosa, ela não precisa necessariamente ser a condutora do carro. Deixou isso aqui lá no painel, no parabrisa do veículo, tranquilo, o agente de trânsito não vai multar. Agora, se a pessoa idosa estiver dirigindo, mas não tiver esse papelzinho aqui, e parar na vaga do idoso, vai ser multada do mesmo jeito. A senhora dirige? Não, filho. Vai com alguém que vai dirigindo? Ou a minha filha, a minha filha. E aí, se ela põe o papelzinho? O neto, o meu filho, aí já põe o papelzinho lá, beleza. Garante a vaga e não tem... Garante a vaga e ninguém chega no meu lugar. Falou? Mais de 100 credenciais de estacionamento foram entregues a idosos também da Zona Norte, né? É isso? A CMTU contou, inclusive, com o auxílio da PM, né, para agilizar as entregas, né? E o soldado Franco da Polícia Militar, o Faria da Polícia Militar, conversou com a equipe lá. 11h23, as carteirinhas entregues. A escola de soldados do 30º Batalhão também está ajudando aqui no CCI Zona Norte para entrega destas credenciais. Vocês vieram para cá de forma voluntária. Exatamente. Sobre o conhecimento do comandante do 30º Batalhão, Coronel Marcos Tordoro, tivemos conhecimento que hoje, nesta data, no Centro de Idosos, estaria sendo feita a revalidação dos certificados para os idosos poderem estacionar no centro da cidade. Juntamente com a Ação Solidária, todos os alunos do 30º Batalhão, sob o comando do Tenente Azolini, viemos para cá para auxiliar os idosos. Juntamente a isso, possamos, a gente acaba ajudando os idosos, entrevistando, conhecendo a vida deles também no particular, sabendo que é um grupo vulnerável na sociedade, assim, aprimora nossos conhecimentos, podemos ter conhecimento sobre a vida deles, os problemas que eles estão enfrentando nos seus bairros, e dessa maneira, a Polícia Militar acaba, de uma maneira de próxima com a sociedade, colaborando para um melhor serviço, um melhor desempenho, e ajudando a população. Vocês já estão quase terminando o curso, né? Exatamente. Estamos aí, agora no dia 1º, completando seis meses de curso. Há algumas matérias ainda, e posteriormente, damos início ao estágio operacional nas ruas. Para vocês estarem aqui, é bacana? Com certeza. Essa aqui é uma ação de polícia, né? Que a gente chama no batalhão, né? A população, em geral, ela conhece a Polícia Militar nos momentos de vulnerabilidade, né? Uma que tem que prender alguém, que tem um assalto. Tem que prender, exatamente. E o nosso papel aqui, hoje, é realmente a gente trazer o conceito de policiamento de proximidade. Hoje, no 30º Batalhão, a gente trabalha com essa filosofia. Mostrar que dentro da farda tem uma pessoa. Exatamente. Um ser humano, exatamente como o que a gente precisa atender, que a gente está para atender a população, né? Só que é trazer a população para perto da gente. Então, saber que não é só a questão do conceito de polícia, né? Mas sim um conceito muito mais amplo, né? E é legal ver que os idosos estão buscando os seus direitos. Exatamente, exatamente. Então, isso aqui faz com que a gente se aproxime dos idosos, e os idosos também se aproximem da gente, né? A gente entende as demandas dos idosos, né? Até na nossa formação, a gente tem algumas disciplinas que tratam exatamente de grupos vulneráveis, né? Para a gente conseguir fazer um atendimento personalizado, né? E entender que nem toda demanda é igual. Cada pessoa tem uma particularidade e a polícia militar tem que estar preparada para atender essas pessoas aí.